Pachos na testa, terços na mão, uma botija Chá de limão, zaragatoas, vinho com mel Três aspirinas, creme na pele, dói-me a garganta, chama-me a mulher Ai Lourdes, Lourdes, que vou morrer, medo-me a febre, olha-me a goela Cala os miúdos, fecha a janela, não quer a canja nem a salada Ai Lourdes, Lourdes, não vales nada se tu soubeses Como me sinto, já vejo a morte e nunca te minto Já vejo o inferno, chamas, diabos, anjos estranhos Cornos e rabos, vejo os demónios nas suas danças Tigres sem listras, bodas das franças, choros de cruja, risos de grilo Ai Lourdes, Lourdes, que foi aquilo, não é chuva no meu postigo Ai Lourdes, Lourdes, fica comigo, não é o vento a ser andar Nem são as vozes que vêm do mar, não é o pingo De uma torneira, põe-me a santinha à cabeceira Compa em uma colcha, fala o prior, põe-se ao Jesus no cobertor Chama o doutor, passa a chamada, ai Lourdes, Lourdes, nem das por nada Faz-me tizenas e pão de ló, não te levantes que fico só Aqui sozinho a apodrecer Ai Lourdes, Lourdes Que vão morrer Ai Lourdes, 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 Lourdes